Vamos lá, vamos entender o que é que é a resposta. O que ele coloca? Que ele vai destruir o tempo. Beleza. Só que o próprio escrituro, o que ele faz? Quando Jesus fala de tempo, aqui, na ótica, dá para ver legal aí a imagem? Sim, dá, tranquilo. Quando ele está se referindo ao tempo, Jesus entendeu que era no sentido literal. Exatamente. Por que no sentido literal? Porque se não fosse no sentido literal, eles não questionariam o tempo que o templo ficou, o tempo que levou para ser reconstruído. E Jesus falou que o reconstruiria em três dias. Aí, como você mesmo falou, que esse conteúdo é após, né? Após tudo ter ocorrido. Por quê? Porque nós temos depois uma interpolação do versículo após. Porque depois da fala de Jesus, que o escritor coloca, o que ele faz? Ah, mas Jesus não estava se referindo ao templo. Jesus estava se referindo ao seu corpo. Mas isso é uma nota explicativa do autor. Então, se eu for utilizar da forma que está no texto, porque o texto diz que as pessoas que estavam ali acreditaram piamente na expressão de Jesus, algo como literal. E o contexto está afirmando que é literal. Por causa da forma que as pessoas dialogaram com Jesus, rebateram com Jesus. Aí vem a pergunta. Na ótica ali daquelas pessoas, o templo foi destruído? Foi. 70 depois de Cristo. Certo? Na ótica do que eles tiveram. E depois o templo foi reconstruído em três dias? Não. Aí, Marcelo, que houve a interpolação do escritor, uma interpolação do que? De uma nota explicativa. Aí o autor faz. Então, isso aqui é um dito que não se cumpriu. O templo está até hoje. Tchau, tchau. Tchau.